Eu representando todos os alunos aqui, gostaria de agradecer não somente ao professor do sério, mas toda a equipe também, trazendo novas inovações para que a gente consiga ainda mais uma maior felicidade. E falando um pouco do texismo, texistas hoje, sabe que eles já tinham contato antes, mas na oitava sério foi o contato mais direto. Porém, após conhecer o texismo, expressar as suas opiniões de acordo com a educação, isso foi passando um aprendizado muito maior do que o pessoal. Então, o curso do texismo não veio só para apresentar mais uma matéria ou mais uma atividade, mas sim também para você ajudar, e isso é o que mais me empenha a apresentar atividades dentro do espaço. Na verdade, foi um grande prazer nós começarmos a utilizar o Tex Ciências. Na verdade, o aluno do início foi uma experiência muito interessante, porque podemos estudar através do site. Isso foi muito legal, porque nós não tivemos só que desapegar os livros, mas utilizamos os livros e utilizamos o site. A descoberta que havia algum desafio foi muito legal, porque podemos colocar o nosso tipo em prática através do desafio. Então, foi uma coisa lúdica, mas que nos ajudou. Então, agradeço muito aos professores que nos incentivaram a utilizar o Tex Ciências. Também aos alunos, porque eles também puderam, no caso, um empurrão ao desafio. E é isso que eu gostaria de agradecer a todos. Eu acho que o Tex Ciências, na vida de cada um de nós alunos, tem uma importância muito grande. Porque eles já mostram que a internet não é só rede social ou, como dizer, diversão. A internet também pode ser usada para a educação de uma forma mais dinâmica e até mesmo escondarida, vamos falar assim. O Tex Ciências em si é uma rede que nos ajuda bastante, não só pelo conteúdo que ele tem, mas sim com as oportunidades que ele pode nos dar na nossa vida profissional futuramente. Porque um perfil da gente no Tex Ciências pode valer muito, vamos dizer, uma entrevista de emprego. A entrevista de emprego, a gente pode chegar lá, ah, você deu algum website, algum blog, algum Facebook, você vai no Tex Ciências. O que é que tem o Tex Ciências? São conteúdos que, pô, nenhuma outra rede social pode ver. É! Então, deve ser um vídeo. É um vídeo com esse vídeo. E aí! Alô, Inie! E aí, Alessio, eu acho que você tem que ter uma bolachinha aqui, né? Sua Lettina é? Então, é... Bom, como vocês sabem, é... Eu particei aqui junto com vocês quase há 3 anos. Silvan, passa a minha saudade, Silvan da Estadar, tinha o cabelo comprido, estava muito largado, depois a gente vai desagradar, enfim. Para quem sabe, eu fui selecionado de uma minha edital e estou prestando consultoria para o Ministério da Justiça. Estou assinando lá do Indigo, lá em Brasil, trabalhando com essas plataformas de colaboração em redes sociais, mas para trabalhar em elaboração normativa, para criar leis, para o cidadão participar através das redes, na internet, na elaboração de leis, etc, enfim. Então, esse passo que o SES deu aqui, há dois anos, três anos atrás, se inventando, já é muito além do que ainda tem muita gente pesquisando, contratando como se tornou a desenvolver. Acreditem que se vocês investirem, o estudo de vocês, o tempo que fica na internet, para olhar isso com visão de como é que eu posso trazer benefícios para minha formação, para dentro de casa, vocês vão poder construir outros assim. Não é só combinar uma foto e achar que é modelo, não. Tem muita história por trás disso, que no dia a dia, que cada um tem que se expõe, cuidado com o que vocês estão se expondo e com o que vocês fazem na rede, porque tem gente vendo. E assim, como os trabalhistas do Fábio, a gente reconheceu lá quem recebe o perfil, Enfim, vocês todos estão aqui com algum potencial ser contratado, ou então fazer parte de um grande projeto do dia, porque o nome de vocês, o trabalho de vocês, já está para o mundo. Então assim, reflitam o que vocês dizem da internet, porque uma vez dito aquilo lá, sempre volta para você. E aí o que você disse, se for positivo, vai voltar positivo, tá? É um conselho. E obrigado aí ao Poder Digital pelo convite, estou muito emocionado também. Enfim, então aí, vamos ver aí o que tem hoje de diversão. Obrigado aí ao Poder Digital. E a outra homenageada aqui hoje também é a tração da fila, né? Que boa parte dos empreendimentos que estão lá foram construídos e potencializados com ela. Eu aprendi em Itágua, gente. Acredite! Eu aprendi em Itágua! Finalmente, o básico realmente foi disponibilizado, como alguém falou aqui, né? É uma aprendizagem de forma lúdica, de forma desafiadora, em que vocês realmente são tentados a resolver desafios, a pesquisar e a colocarem conteúdos no ambiente, e não apenas responder por aplicação. Eu acho que é um grande diferencial que a gente tem no ambiente, e muito do que tá lá, foi construído pela professora Freire. Eu acho que não é exclusivo, não, mas... Enfim... Eu queria saber que vocês se apropriaram das coisas de Deus. Que vocês gostaram. Que vocês vão ser comunicadores dessa nova ideia. Principalmente, vai criatando, né? E que depois isso pode se separar pro mundo. Aliás, as ideias de muitos de vocês já estão no mundo, né? E aí, reforçando a conversa do Valécio. E antes de reforçar, eu quero dizer que o Valécio é um cara do bem. É um cara simples, como vocês estão vendo. Que é o cara, exatamente. E que já acabou degraus, grandes degraus, tá certo? Com essa simplicidade e com a tecnologia. E porque ele vai lá buscar o conhecimento. Que ele vai atrás, né? Porque hoje, o diferencial vai ser esse. E hoje, já é no futuro, mais ainda. Certo? Então, pra reforçar essa questão, intuamente. Eu vou ficar muito desaceita, também. Quando vocês estiverem se comunicando com outras sociedades. Com outras pessoas, de outras escolas, do Brasil e do mundo. A gente, vocês sabem que a gente vai pro Portugal. Como? Pra divulgar esse nosso projeto. Porque o nosso artigo foi aceito no Congresso em Portugal. Quer dizer, a gente, quem sabe... A gente não pode fazer uma parceria com a escola de Portugal. E vocês podem conversar com a gente.